Cê sabe o ditado, apressado come cru, então vai no máximo a quarenta e ó Cone cru, saca o cone do volume do som, põe no máximo, como é de costume com o tom Classe, sem um tema em especial, nem comercial, cê já tem bem especial Dom é little special, quando eu pego o mic esse feeling com essa gata assim Tipo sexual, healing, oh oh, tão soul, tão classe, tão original, quem fora o dom faz Tão gueta é assim, true, só em ouvir o timbre, o vagabundo sabe what I've been through Não precisa nem ouvir what I've been through, não precisa traduzir what I've been through Foda-se what I've been through, estilo Tupac, cê pra sentir bem assim Conexão, parceiro, se ligou, chaco Rio de Janeiro que tá em casa Papatinho, colega Tamo junto na missão, não pode Chega aí Chega aí Se ligou, chapa Olha a foto ali na estante, tuas garrafas de espumante Fatorata é elegante, mas com cara de assaltante Rubi Cristal diamante, vou invadir, pegar um brilhante Pra fortalecer as amantes Recreio No motel pro restaurante, num táxi, tem anos colante Só massagem com gratantes É tranquilizante, bota pra dormir elefante A noite deixou distante Gata me espera com plantes, que eu compro lubrificantes Putas são acompanhantes, pra homens principiantes Ela quer um prato picante, eu já broto de atacante Porque pra ela é até broxante, só porta anabolizante Melhor virar figurante, na novela dos mutantes Não vou ser coadjuvante, com as novinhas estudantes Elas se beijam bastante, é trocação de traçante Hoje eu acordei confiante, portando novo pisante Só pra me dar um levante, chego nelas de raçante E é só, só maluco, doido, cone, crio que tá no ar Forrana e mãe nem dispensa apresentação Eleva sua consenso, é um estado de exaltação Doidão, com paciência, inteligência pra vir e fazer um som Onde as mina dança, os irmão tranquilo que é imobão Então, primeiro ali, sem verão, tira o moletom A festa é de graça e vai do funk ao ragadão Falar mesmo que é põe, até que minha garganta rã Que os andar derramam sangue, pra beber champaixandão Tem o sangue bom, sou só pra animar a galera Já que tens pela capela, só pra tá na panela Seja base ou capela, não há falta na favela Drona que ela sai da trela, tentando abrir a janela Vai, 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 vai Vá, batim, vem, finaliza esse protótipo Pega um sampler caótico, faz um beat neurótico Mesmo artista robótico, seus itens tecnológicos Prefiro estilo natural, chave pelo globo ótico Eu sou honey, money, money, say money Tô tranquilão Honey, money, 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 não é no salão Querem rebolar e eu com a fumaça no ar Não tô aqui pra responder e pra questionar Man, it's just begun, so bitch just begun Better picança, don't fucking stessa Ou you at war, ou you der match, just delza Ha, right, run, madapacagão, madapacalão In the dark, you just don't to step on the wrong zone Go, madapacadão, madapacadão Your doorbells ringing, and guess who has come? Oh Ah, 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 ah A CIDADE NO BRASIL